Fala pessoal, me chamo Felipe, eu faço parte aqui do time da WA Workflow e nessa aula eu vou mostrar para você a nossa funcionalidade de cronograma, ela fica bem aqui ó, e antes de explicar com mais detalhes como que funciona cada parte desta funcionalidade, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atualização da nossa extensão e se você não é nosso cliente ainda, nos liberamos para você 3 dias de teste grátis da nossa extensão, é só você clicar neste link que está na descrição logo abaixo aqui, certo? Vamos então agora aqui para a nossa apresentação, eu já estou aqui na funcionalidade de cronograma e antes de mostrar as funcionalidades aqui, como é que funciona, eu quero te explicar para que ela serve, ela serve basicamente para que você consiga agendar uma mensagem para algum contato e que ela funcione automaticamente de acordo com o que você programou, se você já viu a aula de agendar transmissão, ela é muito semelhante, é quase igual praticamente a de cronograma, porém cronograma você não vai agendar de forma em massa, você vai agendar de fato somente para contatos específicos, contato para contato, não vai conseguir agendar em massa, Então como é que funciona isso? Bom, vamos lá, para poder criar um cronograma é muito semelhante também na parte de criação como notas e lembrete, se você clicar aqui em cronograma você vai ver todos os cronogramas que você tem e de todos os contatos aqui nesta parte, Se você vier por exemplo aqui no contato em específico, vou clicar neste contato aqui por exemplo, certo? E eu vou clicar aqui em crm, eu clicando aqui em crm, eu vou clicar aqui agora em cronograma, aí se eu fizer dessa forma aqui vindo no crm do meu contato, Eu consegui os cronogramas que eu tenho deste contato em específico, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um cronograma, eu vou te mostrar dessas duas partes que dá para criar, né? Então eu vou criar por enquanto, a primeira vez eu vou criar por aqui, que é o cronograma de forma geral, não específica ali do contato, eu vou clicar aqui em adicionar cronograma, Aqui eu posso selecionar primeiramente se ele vai se perpetuar uma vez só, né? Uma vez só ou se ele vai ser repetido, lembra que eu falei para você? Se você neste caso já viu a aula de agendar transmissões, nessa aula de agendar transmissões, tem no card aqui, também tem no nosso canal, Onde eu explico como é que você pode estar fazendo aqui de forma repetida algum cronograma, vamos supor que você tenha uma cal, por exemplo, toda quarta-feira com o contato Y, Então você pode deixar aqui repetida esse cronograma para aquele contato específico, e aqui você pode programar se você quer que repita toda semana, Aqui você pode escolher a data, né? E hora do cronograma que ela vai se perpetuar, ou seja, é toda o dia 20, né? No caso dia 20, toda quinta-feira, semanalmente, toda quinta-feira, vai escolher o dia aqui, vai começar, né? Quinta-feira, aí você vai escolher o tempo, né? Por exemplo, aqui neste caso vai ser às 15 horas, eu vou dar um ok, e aqui você pode adicionar, por exemplo, é só na quinta e na terça, Aí você escolhe esses dois dias, nesses dois horários, né? Na terça-feira é às 14, por exemplo, você dá um ok aqui, você vai escolher aqui o número de vezes que isso vai se repetir, Ou seja, durante esse período que começar aqui, esse cronograma, que ele vai se repetir semanalmente, e dentro dessas datas escolhidas, eu quero que ele repita só uma vez por semana, certo? Ou eu quero que ele repita aí umas 3, 4 semanas, você vai escolhendo o completo da data, você vai dizer aqui que ele vai começar nesta data aqui e vai finalizar nesta data aqui, certo? Então aqui você pode, a hora que esse chat, a mensagem for enviada, você pode arquivar o chat, você pode também ter ações de grupos aqui, Você pode personalizar a hora que for enviada, jogar ele para uma guia, para um grupo, ou removê-lo de um grupo, como você aprendeu também na aula de agenda de transmissões, E aqui também você tem como ações personalizadas de guia, onde a hora que se enviar a mensagem, vai adicionar o contato a uma guia, ou vai remover o contato de uma determinada guia, certo? Aqui na parte de quando se for para repetir, beleza? Aqui quando for uma vez só, que é onde eu vou entrar com mais detalhes, lembrando que eu já expliquei isso na aula de agenda de transmissões, você pode ver aqui no nosso canal, Aqui desta forma aqui é o seguinte, nós vamos selecionar aqui o contato que a gente vai fazer esse cronograma, né? Nessa mensagem a gente vai enviar, eu não vou entrar aqui em detalhes da mensagem, sendo que você também já, suponho que você já viu nas outras aulas, Se você não viu, você pode ver a aula de transmissão, onde eu explico com detalhes como que você pode estar usando cada detalhe, cada parte, Aqui dessas opções de envio de mensagem com arquivo, com foto, áudio, com os botões, com contato, etc. E também aqui já tem a aula de modelos, onde eu explico como que você pode estar usando esses modelos, ou criando esses modelos aqui, certo? Então aqui, eu particularmente, quando vou usar muito essa funcionalidade aqui, é para fazer um lembrete de reunião, Olá, eu vou colocar aqui contact name, vou usar uma variável, contact name, lembrando que nossa reunião começa em 30 minutos, Aí eu costumo colocar o link, por exemplo, segue o link da nossa reunião no Google Meet E aí eu pego o link lá do Google Meet e eu vou colocar aqui, certo? Vou colocar aqui link, não vou colocar o link de fato, mas é só para mostrar para você, certo? Vou colocar aqui o link, só para nós ter o entendimento aqui do exemplo que eu vou estar mostrando para você E aí eu vou pegar uma data aqui próximo do horário que eu estou fazendo essa aula, então eu vou escolher aqui dia 14, certo? Agora aqui, deixa eu só bater o horário aqui certinho, eu vou colocar aqui 4 e 13 Vou escolher os minutos aqui certinho, 4 e 13 e vou dar um ok E aqui eu vou salvar, basicamente é isso, então o que vai acontecer? Quando der 4 e 13, automaticamente, está aqui o cronograma, ou seja, está cronogramado o status Daqui a pouquinho, quando chegar 4 e 13, ele vai rodar aqui e ele vai executar Lembrando que para tudo isso funcionar, a nossa extensão tem que estar ativa, né? Com o computador ligado, o WhatsApp Web é ativado Então aqui você pode ver que começou a correr, aqui você vai ver que já fez o envio Está fazendo o envio, no caso da mensagem que a gente colocou, ele já vem para a tela Olá, w.org.for, lembrando que a nossa reunião começa em 30 minutos Segue o link da nossa reunião no Google Meet E aqui dei um exemplo de colocar o link, né? Então eu vou voltar aqui em cronograma E voltando aqui a gente consegue visualizar, se eu clicar aqui eu vou conseguir visualizar a mensagem Certo? O quadro de WhatsApp aqui foi concluído Vou cancelar aqui Aqui eu posso duplicar essa mensagem aqui Para que eu possa fazer uma nova, por exemplo Certo? Aqui eu posso usar como eu mostrei para você Aqui eu não consigo editar mais porque ela já correu, ela já foi concluída Aqui eu posso estar excluindo também Esse modelo aqui, essa mensagem de cronograma Então lembrando que eu fiz por aqui, né? Essa parte aqui você consegue ver todos Quando você tiver mais cronogramas aqui vai aparecer todos aqui de forma geral Nesta tela aqui, em cronograma E quando eu quiser ver específico do contato em si Eu vou vir no contato, vou clicar aqui em CRM E logo aqui em cronograma já vai aparecer todos os cronogramas que eu tenho deste contato aqui Então para criar aqui um cronograma é o mesmo padrão de criar por aqui Certo? Porém a única diferença é que quando você for adicionar um cronograma por aqui Você não tem que colocar o contato Porque quando você já faz direto no CRM do contato que você quer Ele já pega automaticamente Então aqui eu vou botar a mensagem em teste Vou selecionar aqui o horário muito próximo do que eu vou estar fazendo Vou colocar aqui 4 e 15 Deixa eu puxar aqui Tá ok Certo? Expliquei para vocês essa parte E vou salvar Então foi mensagem em teste o meu texto Então aqui ela está cronogramada E ela já começou a correr Que chegou próximo do horário Foi enviado Eu vou sair daqui E a gente consegue ver aqui Mensagem em teste Certo? Então muito simples No caso aqui Eu vou voltar aqui na mensagem Deixa eu voltar aqui em CRM E eu vou voltar aqui em cronograma E aqui eu quero mostrar uma coisa para você que aconteceu Eu vou vir aqui na mensagem em teste Visível Tá? Então você consegue ver que ela foi enviada Não teve nenhum acesso Certo? Só que aqui nesta outra aqui Que eu deixei o quadro ativado Ele bloqueou o contato após o envio Então você pode bloquear o contato após o envio Você pode arquivar o contato após o envio E você pode fazer o envio automático do horário programado quando for O que significa essa parte aqui Se por algum acaso Que nem foi explicado na aula de agendar transmissão Se por algum acaso Você programou Mas no momento do envio Ele faltou internet Ou faltou luz O seu computador desligou A hora que ele for ligado E subir aqui O sinal Ele vai voltar automaticamente aqui Se passar do horário programado E aí? Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo Já curte o vídeo aqui Não esquece de se inscrever no canal Para estar recebendo todas as atualizações Da nossa extensão E se você quiser adquirir agora A WI Workflow Aqui no link da descrição Nesse vídeo tem um preço Uma condição especial Para você Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau